Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre FGTS. Você vai receber o lucro do FGTS agora. Vai começar os pagamentos. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá, comunidade Alta Renda, Leandro. O meu nome é Thiago, eu sou um inscrito do canal. Eu gostaria, nesse breve relato, agradecê-lo ao Leandro, a toda a comunidade de Alta Renda, pelas dicas e orientações. Em menos de um ano eu consegui adquirir cinco cartões de crédito, inclusive um que era o meu sonho, o Amex Green, né? Tudo isso graças às suas orientações e dicas. Grande abraço, meu amigo. Obrigado por sempre nos orientar. Gente, o lucro do FGTS que o governo vai depositar na conta dos trabalhadores começará agora, dia 31 de agosto. Você vai receber uma parte do lucro do FGTS na sua conta, exatamente, do trabalhador. Junta a sua conta do FGTS e vamos à nota, então. O lucro do FGTS será depositado nas contas em 31 de agosto, entenda. O trabalhador vai ter depositado em sua conta do FGTS 1,90 para cada 100 reais que ele tinha no fundo no dia 31 de dezembro. O Conselho do Fundo aprovou distribuição de 7,5 bilhões aos trabalhadores, aumentando a rentabilidade para 4,9% em 2019. Isso significa que 4,9% em 2019 será maior que muitas rendas fixas que nós temos hoje no Brasil. O FGTS acaba sendo um dos maiores investimentos de renda fixa que nós temos hoje. Vamos entender um pouquinho. Os trabalhadores com conta no FGTS vão receber no próximo dia 31 de agosto uma parcela do lucro obtido pelo fundo em 2019. O pagamento foi autorizado nesta terça-feira, dia 11 de agosto, pelo Conselho Curador do FGTS. O Conselho do FGTS aprovou distribuição de dividendos de 7,5 bilhões aos trabalhadores. O valor corresponde a 66% do lucro líquido de 2019, que foi de 11,3 bilhões de reais. Com este valor corrigido, você pode manter o dinheiro parado lá, sem precisar de fazer o saque, e assim ter a correção melhor. Por exemplo, que uma poupança, você pode manter o dinheiro lá e você vai ter a correção, logicamente, 4,9, superior a qualquer outro investimento de poupança, por exemplo. Então você vai estar ganhando mais dinheiro parado no FGTS do que tirando e colocando em uma poupança, por exemplo. No entanto, as regras para saque do FGTS continuam as mesmas. Através de uma demissão sem justa causa, ou pelo saque do aniversário, ou devido à situação da Covid-19, o governo disponibilizou o saque de até no valor de 1.045, onde, inclusive, os grandes bancos já estão ligando para os seus clientes, oferecendo essa retirada pelo próprio banco, e assim você vai pagar uma taxa para o banco, que vai te ofertar antecipação desse valor. No entanto, caso você tenha interesse de resgatar esse valor direto pela caixa, você não vai pagar nada, porque é um dinheiro que o governo disponibilizou. Agora os bancos estão disponibilizando uma outra linha de crédito, do valor superior a 1.045 para que você caia nessa e acaba tendo que pagar um valor de juros superior aí, uma vez que você não vai receber esse dinheiro corrigido, né? Caso tenha pego o banco e depois de usar uma outra conta, você vai perder dinheiro e não ganhar dinheiro. Então fique atento a isso também. Agora, gente, cada um sabe da sua situação financeira. Se você estiver precisando do dinheiro, não tem o que fazer. Vai lá, retira e faz o que tem que ser feito, tá? Sempre oriento, na verdade, que você, se estiver precisando de dinheiro, realmente faça o que tem que ser feito, que você sabe a situação que você está e caso não, mantenha o dinheiro parado no FGTS e deixe acontecer com a correção que vem sendo feita, né? 4.9 acaba sendo maravilhoso. Para quem tinha 3, aumentou 1.9 aí, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.